Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. As palavras acima foram proclamadas em alta voz por Cristo no último dia da festa judaica dos tabernáculos, mencionada em Levítico 23, 34. Esse é um convite maravilhoso do Evangelho, explicado mais detalhadamente nos versículos a seguir. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Existe uma coisa chamada sede espiritual. É a isso que Cristo está se referindo. Muitos estão bastante contentes, aparentemente, em crescer, estudar, depois trabalhar, casar, se aposentar e então morrer. Infelizmente, essas pessoas ficam muito felizes por não conhecerem a Deus, não lerem a Bíblia, não orarem e não se prepararem para o que está além do túmulo. Mas tal vida é, na visão de Deus, uma morte em vida. Uma vez que vivem apenas para satisfação e prazeres mundanos, essas pessoas, mesmo vivas, estão mortas. 1 Timóteo 5, 6 Homens e mulheres foram criados para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Catecismo Breve de Westminster, Pergunta 1 Infelizmente, o pecado nos tornou carnais e mundanos. Deste sono da morte mundana, Cristo chama a todos nós para conhecer as coisas espirituais, que são infinitamente mais importantes do que as coisas mundanas. Se alguém tem sede, é um desafio para todos nós. Desejamos realmente conhecer a Deus, ter união e comunhão com Cristo? Sentimos o vazio de uma vida vivida sem Deus? Então, prestemos atenção às palavras de Cristo aqui. Venha a mim e beba. Vir a Cristo é crer nele como o gracioso Salvador do mundo, enviado pelo Deus de amor para nos salvar. Beber é buscar nossa satisfação mais profunda, não nas coisas do mundo, mas em conhecer Jesus Cristo como nosso Senhor. Há uma plenitude infinita em Cristo, que ninguém suponha que este poço possa secar. As cisternas rotas do prazer humano se mostrarão inúteis no final. Jeremias 2, 13 Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, encontrarão nele um suprimento infinito de alegria e satisfação interior. Você já descobriu isso por si mesmo? Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edenpublicações.com.br e-mail.com.br